o dia o sol já nasceu lá na casa do cacete é como é que vocês estão sejam todos bem-vindos se você fala todos saia da minha live que eu não gosto de você nem quem fala todos gosta de quem fala todos eu fico imaginando a reunião dos todos aí o todos cheguei atrasado na reunião dos todos hoje todos já tô lá sentado na reunião dos todos aí o todos bom dia a todos os todos para assim senhora diz só tá a gente aqui fela de uma puta fala direito aí ele diz é mesmo né bom dia a todos todos é o caralho todos é meus ovos e aí vocês estão bem quinta-feira frio da bixiga lixa aqui em Floripa tava nublado pra cacete mas agora tá saindo solzinho eu acho eu acho se eu fosse Deus que é que eu faria o mundo inteiro 20 graus e sol 20 graus e sol aí de noite chovia de madrugada não é não porque chove de dia ah porque no Japão aí lá é é é noite isso aqui é dia no Japão é noite então podia chover de noite lá aí aqui de dia aqui é dia porque aqui é o contrário do Japão dia aqui é noite lá aí lá de noite chove no Japão chove onde é de noite aí quando inverter que aqui for noite aí chove aqui de noite lá faz sol não era muito mais de boa não se eu encontrasse com Deus eu ia fazer outra pergunta a ele eu ia dizer Deus é realmente necessário tipo assim necessário que a barata voe porque velho você olha pra barata a barata olha pra você você vai cadê o chinelo quando você pega o chinelo que olha de novo ela tá vindo na sua cara é realmente importante a barata voar né tem que ter esse pensamento tem que ter essas perguntas eu não ia perguntar qual é o sentido da vida que eu não ia nem entender mas porra a barata voar é importante mesmo velho tipo assim olha se a barata não voar não tem raça humana os humanos vão morrer aí porra top barata voa se a barata não voar todo mundo vai ser pobre no mundo aí não aí porra bota a barata pra voar mas e porra turma é foda eu não tenho medo de barata não eu tenho nojo tipo então a barata meu Deus do céu teve um dia que eu tava dirigindo eu tava saindo pra onde eu morava em Recife ainda eu tava não lembro pra onde eu tava indo do nada eu dirigindo eu senti um negócio na minha perna aí eu disse oxi aí balancei a perna assim daqui a pouco eu continuei dirigindo aí na perna de novo eu fiz assim quando eu vi uma barata dentro do carro porra meu irmão pense que eu parecia um tonis eu parei o carro eu gritava desesperado aí chegou que o guardia de defesa que foi eu falei com vergonha que era uma barata né aí eu disse nada não é nada não me assustei com uma ratazana que tava no meu carro enorme um rato gigantesco mentira era uma baratinha de nada mas eu fui frouxo fui frouxo eu lembro de esse negócio de ser frouxo é engraçado né eu lembro de um vídeo de Ariano Suassula entrevista com o Jô Soares aí Jô Soares disse quer um café? aí ele fez não não eu não tomo café não eu não gosto de café não aí ele disse mãe você tem 80 anos você descobriu que eu não gostava de café com quantos anos? ele fez rapaz foi pouco tempo porque antes eu tomava café porque eu era frouxo e não tinha personalidade aí todo mundo que era adulto tomava café eu comecei a tomar café mas era muito ruim aí eu fui tomar café frio aí era azedo aí foi quando eu descobri que eu não gostava de café aí me lembrou também outra entrevista de Jô Soares com aquele como é o nome? Eduardo Sterblis essa entrevista ele tava transtornado de bêbado nessa entrevista foi muito procura no YouTube depois Eduardo Sterblis e Jô Soares primeira entrevista aí Jô Soares disse e aí você achava que ia ser o que quando era criança? aí ele disse eu achava que eu era viado aí Jô Soares disse gente e como é que você soube que não era viado? ele disse quando eu soube o que é que viado fazia? aí eu disse que eu não era não ele é muito bom porra! vocês já tomaram água hoje? não tomou água hoje ainda né? café quentinho, olha essa frase que maravilhosa enriquece quem ajuda mais pessoas olha que doideira enriquece quem ajuda mais pessoas eu peguei essa cloneta que eu ganhei do Endo meu amigo eu dei uma palestra pra ele no Olimpo que é o produto dele lá aí eu peguei essa caneca e faz muito sentido, não faz não? enriquece quem ajuda mais pessoas quanto mais pessoas você ajudar mais pessoas vão dizer eu quero que a minha vida fique mais fácil porque você deixou minha vida mais fácil me ajudando aí chegou a hora que você diz arrasta a tela pra cima compra esse produto faz não sei o que porque, turma, olha que doideira escreve aí qual é a tua profissão escreve aí qual é a tua profissão acabei de acordar, Guto e eu faço o que? bato palma? palma, acabou de acordar quer um troféu legal? não sei o que eu faço com essa informação escreve aí, escreve qual é a tua profissão? qual é a tua profissão? olha a clareza que eu vou dar pra vocês agora escreve aí qual é a tua profissão? qual é a tua profissão? sou social media sou locador de que? contadora quem mais? quem mais? personal trainer personal trainer cabeleireira quem mais? quem mais? quem mais? engenheiro de dados você já parou pra pensar com uma coisa? se eu fizer a mesma pergunta de uma forma diferente tu não vai saber responder ou tu vai responder a mesma coisa e a resposta é errada se eu perguntar agora tu trabalha com o que? escreve aí tu trabalha com o que? escreve aí com o que você trabalha? vê que loucura que eu vou ensinar vocês agora escreve aí com o que tu trabalha? quer saber você trabalha com o que? aí ó ela trabalha ela é vendedor regulador de sinistro você trabalha com o que? você trabalha com o que? com projetos elétricos trabalho com saúde trabalho com gente doente olha que loucura ela já tem a mesma profissão uma diz que é com saúde e outra com jeito doente olha a visão olha que loucura todos vocês erraram a resposta todos vocês erraram a resposta todos todas as pessoas do mundo trabalham com a mesma coisa como pessoas a função que vocês exercem no trabalho de vocês serve pra uma única coisa deixar a vida de outra pessoa mais fácil só isso percebeu isso agora? o seu objetivo independente da sua profissão é deixar a vida do outro mais fácil fim de papo através da sua expertise através da inteligência que você tem do que você estudou o seu objetivo é deixar a vida do outro mais fácil quem é o outro pouco importa pode ser um bicho pode ser um ser humano pode ser uma árvore o seu objetivo é deixar a vida do outro mais fácil e se o meu objetivo é deixar a vida do outro mais fácil enriquece quem ajuda mais pessoas olha como virou um cliquezinho na tua cabeça agora aí só que a pergunta é se o meu objetivo é deixar a vida do outro mais fácil por que eu não deixo a minha mais fácil em primeiro lugar? porque pra facilitar a vida do outro eu tenho que estar fazendo alguma coisa pra facilitar a minha aí tá você aí agora e nem bebeu água hoje ainda pra deixar a sua vida mais fácil esse tá sendo meu segundo litro d'água do dia oito e meia da manhã por que você não faz por você o que você faz todo dia pelos outros? por que? ah porque o meu foco é ajudar as pessoas que legal e tu não é uma pessoa não foi? não é não? tu esqueceu que tu é uma pessoa tu é uma pessoa por que tu não se ajuda pra ficar melhor em ajudar os outros e ajudando os outros melhor tu vai ajudar mais gente e vai enriquecer mais olha a doideira a gente é muito maluco em querer resolver a vida de todo mundo mas pra resolver da gente é uma treta não é não? sabe por que a gente é bom em dar conselho pros outros? porque quem tem que fazer o conselho que a gente deu é o outro não é a gente o trabalho é do outro não é nosso o esforço é do outro não é nosso por isso que é mais fácil dizer olha se eu fosse tu eu terminava esse casamento aí claro não é tu que vai ter que sentar conversar rever o casamento inteiro e acabar o casamento é muito fácil dar conselho pros outros cadê você? fazendo o que você tem que fazer porque vê só você acredita que você controla tudo o que acontece na sua vida? escreve aí você controla tudo o que acontece na sua vida? escreve aí controla ou não controla? escreve aí me diz aí você controla tudo o que acontece na sua vida? minha barra tá grande vou já já no barbeiro vou marcar aqui ó Amélica Costa disse que não controla não controla o sambudo sambudo o nome dele a Carol Santoro disse que não controla aí eu vou trazer uma outra pergunta a Stephanie que acordou agora disse que não controla também eu vou trazer uma outra pergunta isso vai servir muito pra Stephanie agora que acordou agora 8 e meia da manhã eu não controlo tudo o que acontece na minha vida mas de tudo que você controla o que você tem controlado? e aí? eu não controlo tudo mas de tudo que eu controlo o que é que eu tenho controlado? a Stephanie por exemplo controla o horário que ela vai acordar controla não é? controla ela também controla o horário que ela vai dormindo controla não é? controla ah eu não controlo porque eu trabalho a noite é uma escolha sua não Guto não é uma escolha porque se eu não trabalhar a noite eu não vou ter emprego ainda assim é uma escolha você podia escolher ficar sem emprego eu não tô dizendo que é fácil não turma eu tô dizendo que é uma escolha é uma decisão decisão é uma palavra que significa cisão corte cortar oportunidades cortar pessoas cortar alguma coisa da sua vida não dá pra ter tudo mas dá pra ter de tudo e de tudo que você quer ter o que é que você tem feito pra ter? vocês não se fazem essas perguntas mas ainda assim vocês querem ajudar as outras pessoas a ter a vida mais fácil enquanto você não cria a facilidade da sua própria vida larga de ser fresco você nunca mais vai me ver sendo fresco vou lhe bloquear agora bloquear Bruno pronto olha a decisão que eu tomei eu tô aqui no meu ambiente de trabalho minha live é meu trabalho tô trabalhando como? deixando a vida de vocês mais fácil através da expertise que eu tenho nesse caso momentâneo em psicologia do comportamento em ciências do bem-estar aí chega alguém e invade o meu escritório pra zoeira bloque isso é uma decisão quantas outras pessoas não fazem parte do seu ciclo social que tentam te colocar pra baixo e você aceita ela na sua vida cadê a decisão de cortar? cadê a decisão de cortar? tem que tomar decisão essa pessoa pode ser uma amiga pode ser um namorado uma namorada pode ser sua mãe e aí fica mais difícil né? fica mas ora eu disse que era fácil eu disse que era uma escolha essa escolha às vezes é consciente às vezes é inconsciente mas ainda assim é uma escolha e essa decisão tem que ser tomada e se a escolha tá sendo na maioria das vezes inconsciente por que você não tá buscando consciência sobre aquilo ali? tem uma galera aqui que tá fodida de grana sem grana fodida tentando fazer o que for aí pra conseguir ter dinheiro mas não se perguntou ainda por que eu tô sem grana? por que eu tô sem dinheiro? por que eu não consigo juntar um dinheiro no final do mês? não só fica correndo atrás de mais 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 e mais correr atrás de mais dinheiro é importante mas saber por que você lida mal com o dinheiro é mais importante por que? ah, porque eu ganho pouco não é porque você ganha pouco é porque você quer ter uma vida que esse ganho que você tem que é pouco não sustenta toma a decisão diminui o padrão de vida ah, mas eu não quero diminuir o padrão de vida então viva dessa maneira devendo a todo mundo e sem dinheiro pra comprar o que gosta é simples não é fácil mas é simples ah, eu tô gorda emagreça ah, mas é difícil é difícil emagreça continue que problema você quer? o problema de ser gorda ou o problema de abrir mão das coisas gostosas que te fazem ser gorda pra ser magra que problema tu quer? é uma decisão é consciente agora está sendo antes você não tinha nem parado de pensar nisso essa decisão é consciente busque pra você clareza do que você quer fazer escolha o seu difícil porque ser gorda é difícil e ser magra é difícil ser pobre é difícil e ser rico é difícil tu tá achando o que velho? que ser rico é só ganhar mais dinheiro tu acha que o trabalho todinho pra construir riqueza é fácil de ser feito não o que é fácil de ser feito é dizer é rico não serve pra nada o rico é que acaba com o mundo isso aí é fácil isso aí é fácil é fácil emagrecer? não mas é mais fácil fazer o que? ah ou faz dieta ou é feliz eu mereço comer esse pudim merece se permite vai desgraça que a pouco tá rolando aí o braço de polo inteiro bucho de gelé da porra ai não tem nenhuma marca de roupa que a roupa cabe em mim o problema não é a roupa o problema é o cabide o cabide é que é ruim e o cabide é tu o cabide tá ruim muda é fácil não mas é uma escolha que problema tu quer? escolhe teu problema caralho escolhe teu problema e vai pra cima e aí grande parte das pessoas aqui elas entram em três vieses da manutenção do problema olha como é batata o que eu tô dizendo tem uma galera rindo elas estão bobificando a situação porque quando eu dou risada de uma situação difícil ela pro meu cérebro fica doendo menos mas o problema tá lá ainda outra aqui ela botou o emojizinho do choro cadê ela aqui? a Daisy Romanelli ela saiu da bobificação já ela entrou em outra que é o que? a vitimização ah pra mim é mais difícil eu tento e não consigo meu Deus vitimista vitimistas não vencem existe uma diferença muito grande de ser vítima de algo que aconteceu e você tá enfrentando um problema e de ficar potencializando o problema sendo vitimista aí agora que eu trouxe essa clareza com mais dureza alguns de vocês vão pra terceira etapa passaram pela bobificação passaram pela vitimização e agora vocês vão pra outra etapa que é a romantização você diz isso porque você tem dinheiro e é magro e você consegue treinar você não sabe como é a minha vida dura romantizando a dificuldade palavras tem um poder muito forte principalmente as que você usa com você mesma quais são as palavras que você tem usado com você a guria aqui disse eu escolhi o problema de ser gostosa só que no final ela botou o emoji de ai que tô cansada cadê a decisão porque quando eu decido uma coisa tô falando de mim eu tô disposto a pagar o preço daquela coisa tô disposto a pagar o preço qual é o preço é isso ai eu pago o prêmio é meu só que você quer ter o prêmio e não quer pagar o preço ontem viralizou mais um corte meu ai do flow que eu fui no flow e ai nesse corte do flow eu disse que a gente tá vivendo hoje na internet dois momentos de romantização da obesidade uma parte das pessoas romantiza dizendo que tá tudo bem ser obeso ser gordo isso é um estilo de vida e que as pessoas tem que aceitar isso é uma romantização da doença e existe uma outra romantização que é da dificuldade de deixar de ser gordo só que no fundo essa pessoa não quer emagrecer tem um cara aí estourado na internet centenas de milhares de seguidores mais de 200 mil seguidores e tem mais duas mulheres também centenas de milhares de seguidores tem quase um milhão de seguidores e todas as vezes que eu vejo alguém que realmente está lutando pra deixar de ser obeso pra emagrecer e eu vejo que a pessoa não tem condições o que é que eu faço? eu mando meu time entrar em contato e ofereço a minha ajuda o meu suporte porque aquela pessoa não tem condições de fazer a parte dela que é comprar meu produto naquele momento beleza mandamos direct pra essas três pessoas sabe quantas responderam direct? que está lá visualizado nenhuma porque elas não querem emagrecer sabe o que elas querem? elas querem o hype da dificuldade de emagrecer elas querem que vocês cheguem lá no instagram ai vai continua você vai conseguir e ela finge pra ela mesma que ela está tentando só que no fundo ela não está tentando e ai uma galera veio pro meu direct ai Guto eu quero mãe faz tua parte me ajuda eu digo cara você tem que fazer a sua que é comprar o meu produto faz parte da sua parte comprar o meu produto ai uma mulher disse mas eu não tenho dinheiro eu fiz claro que tem 97 reais tu não tem dinheiro ainda mais compre um e leve dois inclusive vou deixar aqui fixado o comentário últimos dias dessa oferta compre um e leve dois do meu desafio você compra um e ganha mais um acesso pra dar pra alguém que você gosta pra dar pra sua mulher pra sua mãe pro seu marido pro seu filho que está gordo todo mundo que escrever desafio aqui agora vai receber um direct automático do meu bot do meu robot vai comprar um e levar o segundo acesso grátis por 97 reais 97 reais ai essa mulher disse pô eu não tenho 97 reais eu disse claro que tem você não quer abrir mão do iFood pra comprar o desafio essa é a diferença que problema tu quer porque tu não ficou desse tamanho sem gastar pelo menos 97 reais por mês com comida merda por mês eu estou sendo bonzinho bonzinho essa é a parada que vocês tem que entender olha o que a menina disse aqui comprei mas não valeu a pena valeu a galinha toda estou amando que susto que eu levei não valeu a pena meu Deus porque que não valeu a minha entrega dentro do desafio é absurda lá dentro você recebe protocolos de treino pra fazer em casa pra fazer na academia pra fazer de forma híbrida algum cara treinar em casa e na academia tem aula explicando tudo planilhas de treino vídeos de treino você recebe protocolos de dieta personalizados tem dieta pra vegano vegetariano intolerante a glúten intolerante a lactose intolerante a glúten e lactose tem dieta pra diabético pré-diabético mulheres que estão amamentando lactantes mulheres com síndrome do ovário policístico a gente tá criando mais uma bateria de dietas pra bariátricos pra pessoas com doenças autoimunes você tá criando dieta pra tudo por 97 reais é impossível tu me dizer que não tem 97 reais agora por quê? por mais que tu não tenha tu tem um monte de coisa merda parcelada no teu cartão um monte de coisa merda que não serve pra nada que só destrói tua vida aí pra isso tu teve pedir o cartão da mãe emprestado pedir o cartão de fulano emprestado e aí? vocês tem que entender o seguinte Immanuel Kant foi o principal filósofo filósofo lemão do século 17 ele tem uma frase que reverbera até hoje e faz muito sentido faz parte da cura o desejo de ser curado cadê o seu desejo de ser curado? cadê a vontade de emagrecer? cadê a vontade de emagrecer? cadê estar disposto a pagar o preço não só monetário mas da energia que vai ser colocada ali da decisão que tem que ser tomada de fazer isso por você porque se a gente já aqui no começo da live concluiu junto que você trabalha com pessoas deixando as pessoas a vida delas mais fácil se você fizer isso com você você vai ficar melhor independente da profissão em ajudar os outros e enriquece quem? quem ajuda mais pessoas só que tu nem se ajuda porra como é que tu quer ajudar os outros? tu convive contigo 24 horas por dia há mais de 20 anos que a galera está aqui há mais de 20 anos pelo menos e tu não se ajuda? porra como é que tu quer ajudar os outros? para escrever desafio está sendo uma tortura na tua cabeça tem gente aqui que está escrevendo desafio de novo já escreveu ontem escreveu semana passada e não tomou a decisão ainda de comprar e aí? a minha parte está sendo feita minha parte está sendo feita cadê você fazendo a sua parte? ah Guto mas por que que você não ajuda de graça? porque eu também sou uma pessoa e eu tenho que me ajudar eu tenho aluguel para pagar eu vou me casar no final do ano eu tenho que ganhar dinheiro porra não é justo não que eu diga se você comprar um desafio em 21 dias eu garanto que se você fizer eu elimino dois números da sua cintura aí você diz porra vale a pena eu quero eliminar dois números da minha cintura em 21 dias quanto custa muito? 97 reais você compra e eu te entrego a solução não é justo não você comprou uma coisa eu te entreguei exatamente o que você comprou porque eu tenho que fazer de graça? a live é gratuita olha quanto ensinamento eu estou dando para vocês aqui agora cadê a sua decisão de realmente realmente fazer o que tem que ser feito e aí até quando vai ficar remoendo vai ficar dando risadinha vai ficar se vitimizando vai ficar romantizando é justo o que muito custa é aquilo que muito vale porra nesse caso o que custa muito não é nem o preço que é 97 reais só o que muito custa é você tomar a decisão de abrir mão dos seus prazeres momentâneos para atingir quem você quer ser quem é que você quer ser quem é que você quer se tornar para onde é que você quer ir a pessoa que você vê no futuro daqui a 10 anos ela é obesa ela está com sobrepeso ou ela está magra indo para a praia sem preocupação com o que os outros vão pensar ela é mais autoconfiante para trabalhar melhor porque ela bota uma roupa que veste bem nela porque ela está se gostando mais a autoestima dela aumentou como é que é você daqui a 10 anos só que para ser daqui a 10 anos turma tem que começar agora tem que começar agora decisão é isso decisão é isso maturidade não vem com idade maturidade é uma decisão todos vocês estão tendo uma oportunidade de decidir agora por que não estão decidindo só pergunta que você tem que se fazer por que que você não está decidindo Guto e depois dos 21 dias continua o mesmo protocolo todos vocês que comprarem o desafio durante o desafio vocês vão receber uma oferta para ir para outro produto que dura mais tempo então você pode continuar por mais tempo o desafio ele dura 21 dias como é que funciona você vai comprar vai no seu direct depois vai comprar quando você comprar você vai receber 7 dias de preparação até o desafio ser completamente liberado vão ter várias aulas teóricas protocolos mostrando como é que você vai ter que se organizar para fazer porque o que a gente percebeu que quando as pessoas compravam o desafio e já começavam é tanta informação na plataforma que elas se perdiam e se desmotivavam então a gente resolveu deixar você comprar e dar 7 dias para você se preparar e depois o desafio é completamente liberado então você compra hoje daqui a 7 dias ele está completamente liberado mas já vão ter aulas abertas para que você consiga ir ali se guiando por isso que a gente não libera de uma vez só porque vocês se ferram entendeu a parada? é para ajudar vocês esse é o game que vocês têm que entender então assim Guto como eu entro em contato com o suporte já comprei o desafio manda um direct irmão manda um direct falando isso que minha equipe está lá ligada no direct para ajudar vocês estou com 18 dias no desafio dos 21 mudou completamente minha vida a Kel Bastos disse e é maluco isso né Kel porque quem está de fora e não participou do desafio eles não têm ideia eles não têm ideia da transformação mental e emocional que o desafio causa porque turma não é só sobre treino e dieta é também sobre treino e dieta isso é a parte fisiológica que eu entrego no desafio mas a parte comportamental emocional e psicológica é muito forte eu aplico uma técnica chamada jejum de dopamina onde eu tiro da sua vida padrões de comportamento que fazem você gastar dopamina de forma desnecessária e incluo comportamentos que vão aumentar a produção de dopamina para o que é necessário dopamina para quem não sabe é um neurotransmissor modulador do querer fazer as coisas você não está desmotivado hoje você está usando sua motivação onde não presta essa é a parada que vocês têm que entender no desafio tem acompanhamento nutricional também eu acabei de falar meu amor você vai receber protocolos de treino e de dieta e acompanhamento comportamental por 21 dias então escreva desafio aí no vacile não acordando às 5 e meia todo dia se for bom para você continue olha o que a Sueli carinho disse aqui a gente aprende a dizer não é muito louco e o mais louco ainda né Sueli é que com o tempo você quer dizer não para o que não importa hoje vocês não têm o entendimento ainda para determinar qual é o seu objetivo claramente real e nem o que é essencial e trivial porque é muito simples a vida o objetivo do desafio perder pelo menos dois números da cintura em 21 dias passa uma linha o que é essencial seguir o desafio o que é trivial escreve aqui do lado tira o trivial da tua vida por 21 dias pronto e tu vai perceber uma melhora na tua vida de uma forma geral não só na perda de peso que tu vai dizer eu quero dizer não para mais coisa para mais gente esse é o game olha o outro feedback aqui da Ayara Souza estou fazendo um desafio mudou completamente minha vida e minha mente perdi 5 quilos 5 quilos em 21 dias porra caralho sem passar fome criando a constância de treinar todo dia e feliz porque sucesso é uma coisa só para todo mundo sucesso sou eu fazer o que eu disse que ia fazer olha que loucura sucesso sou eu fazer o que eu disse que ia fazer grande parte de vocês pensa uma coisa fala outra e faz outra está na hora de diminuir essa distância entre o que você pensa e o que você fala e entre o que você fala e o que você faz então hoje e amanhã são os últimos dias para você conseguir essa promoção de comprar um e levar dois por R$97 véi combina com uma amiga vocês cada um compra um para pagar metade vai pagar metade do preço para cada um amiga vamos entrar no desafio aí tu? vamos é R$97 dividido por dois porra pelo amor de Deus vai dar menos de R$50 se tu dividir isso com uma amiga e vai levar dois acessos puta que o pariu a gente está fazendo isso agora porque é o mês das mães então assim porra turma vamos acordar para a vida eu estou fazendo a minha parte que é deixar a tua vida mais fácil para tu tomar a decisão e ainda assim tu está escolhendo não tomar a decisão porra tem que ficar gorda mesmo tem que ficar gorda mesmo olha aqui o que a Aline disse consegui consegui também menos 7 quilos no desafio em 21 dias porra puta merda sinceramente sinceramente quem não entrar é porque tem que morrer gordo mesmo vou rogar uma praga aqui agora todos vocês que não escreveram o desafio e também os que escreveram e não comprarem vocês vão morrer obesos obesos gordos vocês vão sentar e não vão conseguir se levantar sozinhos vocês vão querer calçar um tênis e não vão conseguir calçar o próprio tênis a praga está lançada para todo mundo que escreveu o desafio e não comprar e para quem não escreveu também é assim que vai funcionar agora praga está lançada então para todos vocês que escreveram o desafio se garante vai lá no direct e garante a tua vaga beijo no coração valeu é nóis até mais tchau tchau